Se calhar começo por te dizer porque é que decidi fazer o doutoramento. O doutoramento vem no seguimento de um sistema que eu desenhei que eu chamo de SMINT, SMINT de Social Market Intelligence, portanto SMINT, e que chamei de SMINT porque era o Fresh Approach to Competitive Intelligence, ou seja, também era um gimmick em termos de marketing para depois vender o conceito. O SMINT era e é um sistema que em Competitive Intelligence chamamos de Early Warning System, ou seja, é um sistema que pretende fazer com que tu identifiques weak signals, portanto sinais, coisas que vão acontecer no teu ambiente competitivo e que depois servem para alertares e identificar as oportunidades emergentes, concorrentes emergentes, ameadas emergentes e por aí fora. O tipo de sistema que podia perfeitamente identificar o Covid ou pelo menos identificar que já estava a acontecer em outros países e como é que tu devias reagir e preparares-te antes de todos os outros, por exemplo. Este sistema foi implementado a nível mundial para uma das maiores empresas de logística do mundo, em que monitorizávamos 5 países em tempo real e que monitorizávamos mais de 14 concorrentes também em tempo real, sendo que depois monitorizávamos todo o resto de todo o mundo, mas de forma assíncrona, portanto, sem responsabilidade de reportar em tempo real. Este sistema revelou-se muito mais eficaz, eficiente e com um valor acrescentado até muito maior do que eu pensava e do que era inicialmente esperado, mas para fazer isto bem precisamos de muitas, muitas pessoas, portanto, muitos assets humanos, chamamos assim. E então, eu comecei a pensar de que forma é que eu conseguia automatizar algumas das tarefas, até porque são tarefas de baixo valor acrescentado no global do sistema, mas que é preciso serem feitas porque senão não consegue gerar as outras, o valor acrescentado maior, portanto, no mais ajustante do processo. Imagina, identificar ou classificar dados, imagina que tu vais buscar dados e dizes assim, olha, estes dados são sobre a economia do país 1, estes dados são sobre o concorrente número 4 no país Z, ok? E isto é mera classificação de dados. Ora, tu hoje consegues fazer isto com um algoritmo, ok? De machine learning, ou através, se quiseres, mais abrangente, de uma forma assim mais geral, através de artificial intelligence, ok? Vamos, vou-me referir a artificial intelligence como uma tecnologia que abrange machine learning e todas as outras panópolis de técnicas e tecnologias de artificial intelligence, ok? E então resolvi ir fazer um PhD para aprofundar esta parte, ok? E ver de forma que podia melhorar inclusive este sistema, através da automatização, por exemplo, de alguns processos, ok? Ou então torná-los mais rápidos para podermos, portanto, fazer a promessa do tempo real. E foi assim que começou a lógica do PhD. O tópico do PhD em si é o impacto do social consumer, dos dados do social consumer, mais propriamente, no modelo de competitive intelligence. O que é que isto quer dizer? Tu vais ao Facebook, fazes likes em meia dúzia de posts, partilhas a tua fotografia, partilhas uma música, segues umas quantas contas de amigos teus, de empresas de vídeo, de empresas de eventos e por aí fora, e com esses dados, ou seja, com o teu digital footprint, assim como com o conteúdo que tu próprio geras, ok? Eu, se for uma empresa, e se estiver a ouvir aquilo que tu estás a dizer e a fazer, eu consigo utilizar isso para desenvolver a minha estratégia, para te proporcionar, por exemplo, uma melhor experiência, o que depois, em princípio, leva a um aumento da tua lealdade para com a minha marca e, como tal, resulta num aumento de revenue para mim, portanto, de receita, ok? Portanto, para fazer isto, portanto, para passares dos dados até à estratégia, tu precisas ter aqui uma coisa no meio, que é o competitive intelligence, que basicamente é o desenvolvimento dos insights baseados no digital footprint do social consumer, portanto, isto é, ao fim e ao cabo, é a tese, assim, muito, 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 muito high level. Informação que, quando compreendida, gera insights, esses insights depois podem estar corretos ou não, isto é uma coisa muito importante que a maior parte das pessoas, às vezes não, não pensa. Geração de insights passados, ou seja, perceber porque é que chegámos até aqui, ou como é que chegámos até aqui. Insights no presente, que é o que é que está a acontecer e porque é que está a acontecer, mas também insights do que pode vir a acontecer, aquele exemplo que eu estava a te dar do Covid, por exemplo, ok? Isso chama-se foresight. Não é forecast, é foresight. Ou seja, uma coisa é prever o que vai acontecer, outra coisa é conseguir ter uma visão do que poderá acontecer, ok? Uma coisa são cenários, outra coisa são previsões. Previsões têm uma taxa de correção ou de estarem corretos muito grande, uma visão basicamente é um futuro possível, ok? Que pode vir a acontecer com uma taxa de probabilidade muito inferior a uma previsão, ok? Estou a simplificar imenso o tema, mas é só para motivos, portanto, da nossa conversa, não é? E depois, quando tu tens estes insights todos, seja do passado, do presente ou do futuro, e quando tu consegues acionar estes insights na tomada de decisão, ou no desenvolvimento de uma estratégia, para aumento da tua performance da tua empresa, só aí é que tu tens intelligence, ok? Portanto, intelligence é quando tu consegues acionar os dados, os insights neste caso, ok? E depois ainda tens em cima disto o conhecimento, portanto o conhecimento é quando tu tens a certeza que aquele insight é verdadeiro, ok? E quando tu consegues utilizar todo este conhecimento, portanto, que são insights verdadeiros, da melhor forma, tens o wisdom, a sabedoria. E a sabedoria é não só conhecer as coisas, os factos que são reais, ou os insights que são verdadeiros, mas também aplicá-los da melhor maneira possível. E isto é que é a sabedoria. Engraçado, porque tu intuitivamente chegaste lá, que é, tu estás-te a referir à primeira parte do que falámos, estás a falar de dados e informação, e não estás a falar de insights, nem estás a falar de, bem, de conhecimento, mas aí já fazemos aí um parênteses, mas, portanto, artificial intelligence é muito bom, portanto, esta tecnologia é muito boa para dizer o quê, o quando, o onde, o quem, ok? Mas não é assim tão boa a dizer-te o como e o porquê. Aliás, o porquê é quase impossível tu responderes com machine learning ou com artificial intelligence, e muito menos sozinho, ou seja, tem que haver sempre a intervenção do humano no processo. Percebes o que eu estou a dizer? Ou seja, o machine learning ou artificial, vamos chamar sempre artificial intelligence, artificial intelligence não trabalha sozinho, tem que ter sempre algum input, nem que seja no início, e dizer assim, olha, eu quero que tu cheques aqui, ok? Isto é a lógica do answer-pervise, traz-lhe o objetivo final e depois fazes a magia dele para chegar àquele objetivo, ok? Portanto, essa é sempre a lógica. Vamos por duas, de duas formas. A primeira é, o número de aplicações, que eu vejo para machine learning hoje em competitive intelligence é maior que a que eu via há dois anos, mas o meu nível de conhecimento também na matéria também aumentou por via de estar a estudar o tema, muito mais aprofundado, muito mais dedicado e por aí fora, ok? Dito isto, as próprias tecnologias aumentaram o seu grau de desenvolvimento, portanto, há algoritmos melhores, há maneiras mais rápidas, mais accurate, mais precise, portanto, accurate e precise são duas coisas similares, mas são diferentes na sua essência, ok? E isso, obviamente, isso aumentou, ok? Agora, para quem já está muito por dentro deste tema, a conversa neste momento começa a ser, ok, estamos a bater numa parede, ou seja, numa parede, atenção, queremos já uma parede muito à frente, para a maior parte das pessoas nem sequer estão a par do que existe uma parede, ainda estão num hype desgraçado, ainda estão na primeira fase, isto vai resolver, vai ser o Natálio e o fim de ano juntos na mesma tecnologia. Aqui a grande questão é que quem já está muito por dentro e quem já está a desenvolver estas tecnologias há algum tempo e trabalhar nestas tecnologias está a ver que a procura do Holy Grail, do grau sagrado para o que se chama Artificial General Intelligence, ok? Ou seja, tu conseguires que uma máquina tenha o mesmo nível de inteligência que um humano, ok? E que toda a gente dizia que vinha logo ali, ao virar da esquina, isto não está fácil, ou seja, essa integração do que se chamam até as várias tribos do Machine Learning para desenvolver um algoritmo, que conseguisse fazer aquilo que nós fazemos, que é, portanto, responder ao how e o why, que é juntar dots, data points, dados que são dispares e juntá-los todos no mesmo, e de uma forma coerente e trabalhá-los de uma forma inteligente, chamemos-lhe assim, essa parte ainda eu acho que está muito longe. E cada vez mais começo a ouvir pessoas, não eu, se quiserem, sou um amador ainda, mas especialistas nesta área, a dizerem que isso não está muito perto, ou seja, isso ainda vai, aquela lógica do Kurzweil, que se chama o Singularity, em que o Singularity é um momento em que, portanto, a inteligência da máquina chega à inteligência humana, não é? E depois, eventualmente, vai passar à inteligência humana. Isso parece que não está assim tão perto do que nós pensávamos. Portanto, a resposta à tua pergunta tem duas partes, não é? A primeira parte é, epá, isto está a evoluir imenso, ou seja, o que eu noto muito, se quiseres até na parte de UX, portanto, User Experience e User Interface, UI, que é, eu hoje em dia, sem programar uma linha de código, eu consigo decorrer algoritmos sobre dados, para, por exemplo, me dizerem, se eu fizer o transcript desta entrevista, eu aplico-lhe um algoritmo e digo-te exatamente os tópicos que nós abordamos, ok? E quais foram as palavras principais, e isso dá-me uma ideia do que é que falámos, ou seja, eu toco um botão quase, percebes? Ou seja, se isto durar uma hora, eu, em três segundos quase, se tiver o projeto todo feito, eu consigo dizer exatamente o que é que nós falámos todos, estão ali as palavrinhas todas, estão ali os tópicos todos, ok? O que acontece é que os algoritmos, e o Artificial Intelligence está cada vez melhor e consegue fazer coisas cada vez mais, tipo, às vezes é mind-blowing, mas em assuntos específicos. Estás a ver, por exemplo, tu pões um algoritmo, ao fim do cabo, a jogar AlphaGo, ok? E ganhas o melhor jogador de AlphaGo do mundo, ok? Portanto, naquela vertical, naquela funcionalidade, o Machine Intelligence, ok? Não é Machine Learning, é Machine Intelligence, a inteligência da máquina, já ultrapassou a Human Intelligence, ou Natural Intelligence, que é a inteligência do humano, cognitiva, não é? Percebes o que eu estou a dizer? Agora, se tu pegares naquele algoritmo e aplicares a outra coisa qualquer, se calhar não faz nada. Estás a ver, se aplicares aquele algoritmo à análise de texto, ele não conseguia extrair os tópicos desta conversa. Portanto, a questão é de género, tu tens várias ferramentas, imagina que tens um martelo e tens uma chave de fendas, ok? O martelo está cada vez melhor, mais ergonómico, mais potente, whatever, ok? A chave de fendas já é automática, já faz a velocidade, whatever, ok? Cada vez estão melhores, mas ainda não tens uma ferramenta que seja um martelo e uma chave de fendas ao mesmo tempo. Ou seja, que é a mente humana que a diz assim, utiliza este ou utiliza aquele. Já estás a começar a aplicar, às vezes, até Machine Learning e Artificial Intelligence, desculpem, para ver qual é a melhor ferramenta que vais usar, ou se usas primeiro uma e depois a outra, e depois a outra, e depois a outra, e faz ali um, ao fim e o cabo, um processo automático e inteligente para utilizar as minhas ferramentas. Mas lá está, ainda não tens um só, digamos, um só algoritmo, ok? Ou só uma tecnologia de Artificial Intelligence que te permita fazer tudo e que seja igual à nossa inteligência. Não há uma, e tens, como tu estavas a dizer, a inteligência emocional, a importância lógica, racional, puramente de processamento de dados, mas há também a inteligência emocional, depois tu tens estas duas, ou seja, a inteligência global é uma mistura destas duas inteligências e pelas outras inteligências todas. A espacial, como tu estavas a dizer, que é onde é que tu posicionas no espaço, se tens noção, se não tens noção, por aí qual. Ok? Sim, e se tu quiseres cada um dos algoritmos trabalha um tipo de inteligência, por exemplo. Ok? Portanto, é a mesma coisa do que no Competitive Intelligence, tu tens Market Intelligence, tens Marketing Intelligence, tens Competitor Intelligence, tens Science Intelligence, Economic Intelligence, Technological Intelligence, e por aí fora, portanto, cada uma tem o seu scope específico, mas depois tu juntas todas estas inteligências e tens Competitive Intelligence, que é ao fim e ao cabo tudo isto, portanto, o juntar a todas estas inteligências, e lá está. Não há nenhuma tecnologia de artificial intelligence que consiga substituir um humano nisso. Neste momento, eu diria que é impossível. No entanto, estas tecnologias podem-te ajudar imenso a fazer o que se chama outro tipo de intelligence, que é Augmented Intelligence, que é a inteligência, Competitive Augmented Intelligence, que é, tu tens inteligência competitiva, que antes era feita apenas por humanos, mas que agora estás a utilizar tecnologias de inteligência artificial para melhorar as coisas que consegues fazer. Por exemplo, o artificial intelligence muitas vezes funciona por brute force, o que é que eu quero dizer com isto? Funciona por, basicamente, identificar todas as relações possíveis. Imagina que eu estou a analisar um grupo de três pessoas, ok? Portanto, tu tens aqui um número finito, né, de ligações entre estas três pessoas, eu estou ligado a ti, tu estás ligado a outra pessoa, ou eu estou ligado a outra pessoa, ou tu estás ligado a mim e a outra pessoa, prefá-lo, ok? E analisas todas estas ligações. Agora imagina que tu tens um milhão de data points e tu, humano, não consegues analisar um milhão de relações, quanto mais as combinações destas todas as relações possíveis, para tentar encontrar aqui alguma coisa que te escapou. Uma máquina consegue fazer isso tudo e num espaço-tempo produzido. E, inclusive, pode-te dizer, olha, há aqui uma relação super importante, ok? Pode quantificar esta relação, ok? E, com base nisso, tu identifica-te uma relação que tu nunca na vida ias descobrir, nem nunca passou pela cabeça considerar aquela relação. Mas, deixa-me só dizer daqui mais uma coisa que é, mas imagina que tu dizes assim, ah, agora neste milhão de data points isto não me interessa, interessa-me só um destes um milhão e interessa-me dois de outro um milhão de dados ao lado, ok? E junto estes três e faço um insight que a máquina nunca chegaria lá. Portanto, isto é que é o documento de intelligence, é o humano e a máquina trazerem o melhor de ambos os campos. A máquina consegue, por exemplo, analisar quatro dimensões, tu não consegues. Percebes o que eu estou a dizer? Ou seja, tu vês o mundo em duas dimensões e três dimensões. A partir da quarta dimensão, tu já não tens gráficos, está-te a ver? Era, tipo, era como se tivesse aqui um ponto e depois eram vários eixos. E tu, a partir do quarto, começas completamente a dar o tilt porque não consegues processar. A máquina consegue ver isso. Por exemplo, uma coisa super interessante que é o que se chama o black box. Portanto, foi uma... eu não sei os detalhes ao certo, portanto vou só passar por cima, só como um exemplo, que era, acho que foi o Facebook, o Facebook fizeram duas máquinas a falar e, tipo, a melhorar a língua inglesa ou a maneira como comunicavam, uma coisa deste género. E às duas por três as máquinas começaram a falar uma linguagem que ninguém percebia. Ok? E então chegaram um ponto que, se não estamos a perceber o que eles vão a fazer, vamos desligar. Ok? O que é que é isto? Isto é o black box. As duas máquinas encontraram uma maneira mais eficiente de comunicar, mas que tu não consegues perceber. Mas há uma lógica por trás disso. Ou seja, tu é que já nem a consegues perceber essa lógica porque se tu fores a ver o algoritmo, portanto, o algoritmo pode ter uma fórmula matemática que traduz este algoritmo e aquilo, imagina, é o n ponto na dimensão n menos um, não sei o quê. Ou seja, tu não consegues visualizar onde é que está o ponto. Portanto, para ti aquilo é uma black box porque está para lá do teu entendimento. Ok? Aquilo existe, é explicável, mas tu não consegues explicar, ou tu não consegues, se calhar, compreender a explicação, ou não consegues visualizar a explicação da razão porque aquilo funcionou daquela maneira, estás a ver? Qual é o tema aqui? O tema aqui é como é que eu te explico um conceito muito complexo, ok? E a definição de um conceito complexo é um conceito que depois tem outros conceitos por baixo e tem outros conceitos por baixo, então eu posso explicar o que é que é intelligence, tenho de te explicar vários conceitos de data, de informação, de knowledge e por aí fora. E como é que um jornalista consegue, de alguma maneira, criar uma ligação, chamemos-lhe assim, portanto, como é que o comum dos mortais vai perceber esta coisa altamente complicada? Então normalmente criam-se metáforas, todas a ver, por exemplo, com esta do chorar, mas se calhar ele não vai chorar, mas basicamente é para perceber o que é que aquilo faz, e então às vezes acontece isso. Outras coisas, outras vezes acontece pura e simplesmente que o próprio jornalista não sabe do que é que está a falar, ou seja, está a reportar sobre um assunto no qual ele não é especialista, não tem tempo, tem que mandar o artigo cá para fora, e pronto, atalha caminho e a coisa corre mal. E depois ainda há outra situação, que é, por exemplo, esta que eu agora inclusive estou a trabalhar a fazer doutoramento e que estou a trabalhar sobre o que é que é competitive intelligence, e eu já vou em 400 papers que têm uma definição de competitive intelligence ou ligada à competitive intelligence. Portanto, eu vou explicar aquele conceito cá em cima, tenho que ir a explicar aqueles conceitos todos cá em baixo, e só de competitive intelligence são 200, não são 200, mas são quase, não é que? Ou seja, agora, como é que tu consegues ter 200 definições de um conceito ou de um construto, ok? E depois tu és um jornalista que tens de falar sobre aquilo e como não há um conceito definido, tu podes apanhar uma definição muito boa, ou podes apanhar uma definição muito má, ou podes apanhar uma no meio, ou por aí fora, portanto isto também, ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Que mesmo na comunidade científica, ok, por vezes, as coisas não estão assim tão definidas como tu possas pensar. E se tu fores a ver, pegas num paper sobre marketing e vão-te aparecer exatamente o mesmo número de definições ou mais do que aquelas que eu estava-te a dizer, portanto não há uma só definição universal, se é mesmo assim, de marketing. Estratégia é exatamente a mesma coisa, estás a ver? Podes ver a estratégia como um processo, como um produto, e por aí fora, ou seja, podes ir por ali fora, é o livro do Strategy Safari, do Mintberg, que são tão em erro. Portanto, lá está, quando tu depois queres dizer o que é que é, a coisa, qual é a perspectiva que eu adoto, estás a ver? Ou seja, até pode estar correto, mas ele tem que dizer qual é a perspectiva que eu adoto e depois tem que explicar e depois o artigo é pequeno e não dá para estar a explicar tudo e depois é muito complicado para o mundo desmortais estar a ler aquilo, não vai ler e então é quase um clickbait, não é? Ou seja, entras naquela onda, mandas aqui um ganda soundbite e o pessoal vai ler, porque se o artificial intelligence chora, eu quero ver isto, não é? E aí a coisa às vezes corre mal. Então, tens vários níveis, imagina, por exemplo, Strategic Marketing, portanto estamos a começar do geral para o particular. Strategic Marketing, o que é que é Strategic Marketing ao fim do caso? Quais são as decisões que tu tens de tomar em termos do marketing do teu produto, que depois se vão refletir, por exemplo, no marketing mix, vamos chamar os 4Ps, só para facilitar, ok? E que são decisões estratégicas, ok? Por exemplo, produto, como é que vais lançar um novo produto? Vais lançar novos produtos? Que tipo de produto? Para que consumidor? Para que segmento? Ok? Portanto, isto são decisões estratégicas, chamemos assim. Como é que o Competitive Intelligence funciona nesta lógica? Exatamente, respondendo a estas perguntas. Portanto, basicamente o Competitive Intelligence é sempre a resposta com insights que te permitem tomar aquelas decisões, ok? Por exemplo, eu devo ir para novos mercados? Devo penetrar no meu mercado ou devo diversificar para novos mercados? Uma decisão tão simples quanto esta, ok? Eu tenho que analisar todos os mercados e tenho que dizer assim, olha, a maior oportunidade está a irmos para a Polónia, por exemplo, ok? E isso é um deliverable, portanto, é um entregável de Competitive Intelligence. Chama-se, por exemplo, um Market Assessment ou um Market Report ou para aí fora. Outro, em termos de estratégia de marketing, quem são os teus concorrentes? Ou, por exemplo, onde é que tu vais jogar? Qual é o teu playing field, portanto, qual é o teu mercado? Olha, tu estás aqui e aqui tens um concorrente aqui, um concorrente aqui, um concorrente aqui e este concorrente está por cima de ti e é muito maior e está exatamente na mesma, tem exatamente o mesmo posicionamento. Deves mudar de posicionamento ou tu tens algum tipo de ponto forte ou ele tem algum tipo de ponto fraco que te permite explorar e permite inclusive ficar com este mercado todo. É o Challenger versus o Incumbent, ok? Isto estamos a falar nível altamente estratégico, marketing estratégico. Marketing, pá, tático e operacional, as decisões básicas do dia a dia. Deve subir o preço ou descer o preço? Imagina, uma análise comparativa ou um benchmark de preços no mercado. Aqui e fora, de mercado para mercado, ver qual é o preço que tu deves ter internacionalmente e o preço que tu deves ter a nível nacional. As cadeias de retalho fazem isto todos os dias, portanto, isto não é segredo nenhum, isto é competitive intelligence, ok? Na sua forma muita, muita básica, quase, de tático e operacional do dia a dia. E depois ainda podes ir para coisas ainda mais específicas e ainda mais táticas, ok? Entra, portanto, estamos no marketing, né? Marketing estratégico, marketing tático. Agora vamos para o digital marketing. Estás a falar só num canal, ok? E depois ainda vou mais abaixo e digo-te assim, não, não, não. Vamos tomar decisões ao nível da cadeia. Qual é o tipo de post que eu devo fazer no Facebook? A mesma coisa seja, vais analisar o entorno daquele canal, daquela social network, ok? Analisas os building blocks de cada uma das social networks, ok? E dizes o que é que eu posso fazer aqui no Facebook? O que é que os meus concorrentes estão a fazer? Onde é que eu me posso, onde é que eu sou melhor, onde é que eu sou pior e como é que eu posso fazer isto? Ainda podes ir mais abaixo, que nem sequer é intelligence, é que podes fazer só analytics, ok? E dizer assim, ok, vou fazer quais são os analytics exatamente dos posts, estás a ver? Os analytics dos posts é o que te vai permitir depois compreender exatamente qual é que é o tipo de post que é mais eficaz, qual é a hora, ou seja, os analytics era tu teres de dizer assim, às 8 da manhã, todos os posts que são feitos às 8 da manhã têm 5 likes, todos os posts que são feitos ao meio-dia têm 20 likes, ok? Qual é o insight? Faz os posts ao meio-dia. Ok? E quando, o intelligence é, bora lá, é, ok, quando eu sei, quando eu consigo decidir qual é o post, aí já tenho intelligence. Tive um insight, que é verdadeiro, porque eu já analisei isto e isto acontece ao longo dos últimos 3 meses, tanto em princípio, epá, pode-se dizer que vai acontecer se eu fizer mais uma vez, não é? É quase como se fosse uma lei, é isto é conhecimento, então, bora lá fazer. Então aí já tenho intelligence, estás a ver? E depois podes ir por aí abaixo, podes ir aos analytics do site, podes ir ao ponto completamente tático de qual é, ou seja, analisas todo o teu site, tens os analytics de todas as páginas, vês qual é as páginas que são mais visualizadas e com base nisso dizes assim, epá, se calhar as outras só estão aqui a fazer, é lixo, ou seja, só estão a fazer ruído, portanto, mais vale tirar estas páginas e meter aqui só nestas, que são estas, o que as pessoas querem vir aqui perceber. Isso é lógica do retargeting, mas num loop muito mais rápido, ou seja, em vez de eu ir por fora, quando tu vais fazer o search e depois fazer-te o target, ou seja, mal tu entras no meu site, eu sei que tu és o João Pico, eu sei que tu normalmente vais a estas páginas, ok? E ao fim e ao cabo quase que adapto o conteúdo porque sei mais ou menos o que é que tu gostas, então se estiver lá ligado ao teu Facebook, eu até consigo saber qual é a tua orientação política, a tua orientação sexual, de que cores é que tu gostas e por aí fora, epá, e de acordo com isso, eu automaticamente até posso pôr as cores do site só nas cores em que tu queres e posso pôr em cores que ao fim e ao cabo te induzem à compra, ok? Ou seja, e aí já estamos a falar numa lógica de influência, ok? Estamos aqui já a entrar no outro caminho, vou chamar assim, tecnicamente muito bem feito, sendo que as pessoas pensam que basicamente aquilo é uma coisa tipo altamente sofisticada, e é, de alguma maneira é, mas nem é aquela coisa que toda a gente, não é uma coisa que eu não te consiga explicar, ou seja, é uma coisa que é relativamente fácil de explicar, basicamente tem a ver com tu enriqueceres bases de dados, ok? Cruzares bases de dados que tu compras, ok? Aquelas bases de dados que tu compras com pessoas e comemoradas e e-mails e para fora, tudo legal, ok? Depois vais fazer um match destas bases de dados e vais enriquecê-las com a informação que tu conseguiste do Facebook através de uma aplicação XPTO de um investigador em Cambridge, não da Cambridge Analytica, mas de um investigador em Cambridge, que tu basicamente que te dava acesso à API do Facebook, tu enriqueces, portanto, tu começas a juntar fontes, né? Começas a integrar fontes e depois aplicaram um modelo que vem da psicologia que é subejamente conhecida, que é os 5 principal traits, que é o modelo OCEAN, portanto, o O vem de openness, portanto, estás aberto a novas ideias ou não, o N vem de neuroticism, por exemplo, ok? E depois, tu, tendo a base de dados, tendo este modelo, tu basicamente classificas as várias pessoas que estão nesta base de dados pelo modelo OCEAN, portanto, sabes se ela é open ou se é neurótica e de acordo com uma ou com a outra tu mandas-lhe mensagens para induzir num determinado comportamento. Ora, isto, como eu te disse, não é rocket science, isto, na sua essência, é o que se chama, em Intelligence Operations, de PSYOPs. PSYOPs são operações de mudança massiva de opinião pública, ok? E isto é o tipo de coisa que só os governos é que fazem. Mas, agora, tens uma Cambridge Analytica que é uma empresa privada a trabalhar para os governos a fazer este tipo de coisa. E aí é que o paradigma automaticamente muda, porque é assim, os governos, ou seja, os países, se quiseres, ou as nações, nós acreditamos que há um desígnio superior, não é? Básicamente estás a falar quase na sobrevivência da nação, do país, por aí fora. E pronto, e tem os seus princípios legais, éticos e por aí fora definidos. Agora, quando é uma empresa privada, e quando é uma empresa privada cada um define os valores da empresa, tem obviamente que trabalhar debaixo da lei, ok? Mas a lei, como tu sabes, também varia de país para o país. Portanto, depois abre-se aqui uma caixa de Pandora tão grande que chegas a um ponto e dizes, epá, ok, medir as implicações disto tudo acaba por ser muito difícil. Mas lá está, a tecnologia que esteve na base disto tudo é uma tecnologia relativamente simples e até replicável, ok? Tendo acesso obviamente aos dados, de forma legal, para fora, o maior impacto é o que eu chamo de data capitalismo, ok? Que é quando os dados passam a ser mais importantes quase, não é mais importantes, mas os dados substituem o dinheiro, ou seja, é os dados como forma de moeda, não é? De monetização, portanto são a fonte, são o próprio, a moeda de troca e eles próprios são os sujeitos da monetização, portanto a data está aqui no meio disto tudo e é uma nova perspetiva, porque basicamente é, ao fim e ao cabo este é o novo capitalismo que empresas como a Google, a Facebook, a Amazon, por aí fora, ou que ao fim e ao cabo utilizam no seu dia-a-dia. Tu ainda nem sequer tens isso bem definido. Portanto, cientificamente, o que eu estou a dizer é, cientificamente, onde é que é o ponto onde começa o cérebro reptiliano e onde é que acaba o resto do teu cérebro racional. Ou seja, o cérebro reptiliano é basicamente o teu instinto de sobrevivência. Vamos, estou a ser redutor, mas é só para efeitos de conversa, de fluidez da conversa, não é? E de raciocínio. Basicamente são coisas que tu fazes para lá do teu pensamento racional, não é? Portanto, tu quando és, quando sentes uma fonte de calor, tu não pensas, tu afastas, tu afastas, porque senão queimas-te, não é? É tão simples quanto isto, não é? Portanto, as coisas que tu vês, não é? Portanto, tu tens... há vieses cognitivos, ok? Quando tu vês uma coisa parece-te só linhas e... só linhas, tipo verticais e horizontais e eu consigo-te mostrar que há bolas lá no meio. E quando tu mostras as bolas, tu, ah, agora vi as bolas. Ou seja, tu nem sabes que estás a ser, que estás a ver coisas no meio daquilo. Estas a ver, portanto, isto são coisas subliminais. Daí estás claramente a falar com o teu cérebro reptiliano, por exemplo. Era aquela coisa do... também da... que a Rola fez, uma experiência que ela fez num cinema, de que durante o filme passavam... tu processas as imagens a um... imagina, a 10 frames por segundo e aquilo aparecia lá no centésimo frame. Era tão rápido que tu não vias, portanto, não te apercebias através do teu sentido da visão, mas o teu cérebro tinha um print, tinha um stimuli, que basicamente tu vias ali a Coca-Cola e depois quando saias ao intervalo ias comprar uma Coca-Cola, ok? Pronto. Agora, epá, eu acho que isso vai ser... vai ser... vai ser a última fronteira, quase. Sendo que, quando falas de biohacking, tu nem precisas chegar ao cérebro, porque automaticamente hoje em dia tu tens robôs, nanorobôs, ok? Que tu podes meter numa pessoa e automaticamente sabes toda a vida dessa pessoa, né? Tipo, a saúde, tudo, 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 tu consegues tirar os dados todos que queres. Portanto, entramos aqui numa... isto era uma conversa para mais um dia. Mas, ou seja, isso hoje aí é possível, não é? Portanto, vai ser muito complicado esta área toda, não é? Até onde é que tu chegas, qual é... qual é, ao fim e ao cabo, a tua... como é que se diz? A tua fronteira legal e ética, ok? E depois mesmo, como tu estavas a dizer, quase biológica, até que ponto é que tu podes ou não considerar a componente biológica nas tuas operações, por exemplo, de competitive intelligence. A única coisa que eles têm que saber, ok? Todos nós temos que saber, é que a legislação vem sempre depois do facto consumado, quase, ok? Portanto, só quando é possível haver biohacking é que tu vais criar legislação sobre biohacking, porque antes de haver não faz sentido haver legislação. Ok? Portanto, só aí estás a ver, é assim, tu para te defenderes de influenciadores, tu tens que saber que existem influenciadores e tens que ler sobre o assunto. E aí é que está o tema, é assim, tu, por exemplo, segurança, cibersegurança, nada está seguro, é impossível. Há sempre um buraquinho pequenino quando alguém vai entrar. E enquanto que quem quer entrar está à procura de um buraquinho, quem está a defender, está a defender a muralha toda. Portanto, é impossível, é literalmente impossível. E, por exemplo, todas as falhas, as maiores falhas de cibersegurança, ou a maior, aliás, é 90% se não estou em erro, ou perto disso, das falhas de cibersegurança, tem como causa, a causa humana. Ou seja, tu entras sempre pela pessoa, não entras pelo hardware, a maior parte das vezes. Às vezes há backdrops, às vezes há whatever. Ok? Há buracos no sistema, chamemos-lhe assim, entre aspas, há buracos no sistema. Mas o maior buraco de todos é sempre o humano. E tu entras através de social engineering, que é, eu arranjo uma maneira, eu vou ao teu Facebook e vejo o que é que te é querido, e a tua soberba dá-te ser mais ou menos alguma coisa ligada àquilo. E depois então é brute force e tento por ele fora. Depois ponho a máquina a tentar entrar, estás a ver? Há sempre uma maneira, mas é, a fonte é sempre o humano. É pá, depende. E claro, isto é puro. Depende. Eu diria que tu tinhas que experimentar e ver o que é que acontece. Estou a ter uma abordagem mais pragmática possível, ok? Independentemente das ideologias. Para mim aquilo que me interessava era se isto depois funcionava ou não e se estavas, ao fim e ao cabo, melhor ou pior, ok? Isto porquê? Porque hoje em dia, sempre, mas hoje em dia tu tens essa noção, é a economia é um ecossistema, ok? Portanto, tu tens uma mirada de ligações entre vários conceitos, entre as pessoas, entre as próprias ideologias e por aí fora. Portanto, tu tinhas que implementar e ver efetivamente se aquilo vai funcionar ou não. E agora vê, se antes era complicado discutir isto, agora ainda mais porque tu não sabes, e eu vou usar a palavra novo, normal, mais uma vez só para efeitos de conversa. Não sei o que é o conceito novo normal, estou a dizer que o meu conceito novo normal é, vai haver uma nova realidade, ok? E tu não sabes qual é. Nem tu nem ninguém. Tu não viste nenhum, nenhum, que eu tenha visto, eu não vi nenhum, futurista tenha vindo a mercado a dizer, ah, isto vai ser assim, porque ninguém sabe, não é? E tu não sabes o que é que vai ser, por exemplo, há uma semana atrás, uma semana atrás, tu abriste ao fim e ao cabo o desconfinamento e dizes assim, ok, daqui a uma semana das duas uma, ou estás, outra vez, num pico, numa segunda vaga, ou não. E se calhar a maior parte das pessoas dizia, vais estar numa segunda vaga. Mas tanto quanto eu sei, não estás numa segunda vaga. Porquê? E eu tenho ouvido alguém dizer, epá, peraí, que isto, o vírus está-se a matar ele próprio e nem vamos ter pessoas, é para testar a vacina. Epá, eu tenho a malta toda que esteve a investir em, nas empresas de pharma que iam ter uma vacina, de repente não tens mercado. Epá, numa semana. Ou seja, portanto, por isso é que eu estou a dizer, se era difícil discutir-se o RBI antes, então agora é assim, mas vais ter mercado, é, podia dizer a mesma coisa, vais ter pessoas, não vais ter pessoas. E aqui a minha questão é, com um ecossistema super complexo que é, tu não consegues prever as implicações, ok? Nós, em Competitive Intelligence, nós fazemos muitas vezes o que se chama um business wargame. Um wargame é basicamente tu pôres todos os stakeholders, ou os fenómenos que tu queres analisar numa sessão, com a informação que suporta estes vários fenómenos, e depois tu, ao fim e cabo, faz uma batalha entre estes fenómenos para ver e para identificar às vezes o que se chama os cross impact analysis, porque este impacta neste e este é que vai impactar neste, é um impacto indireto. Portanto, tu queres analisar o impacto direto deste neste, que até é baixo, mas depois o impacto indireto é altíssimo e então faz com que este, mas tu não consegues identificar isto à partida. Portanto, tu tens que implementar o fenómeno, tens que lançar o fenómeno para o mercado, para depois ver o que é que iria sair daqui. Porque imagina que o RBI até funcionava antes, ou até poderia ter funcionado antes, mas na nova realidade em que as pessoas, neste momento, imagina que uma das consequências desta pandemia era que as pessoas de repente ganham consciência da sua mortalidade, ou pelo menos têm isso muito mais presente. De repente, por exemplo, sei lá, os advogados vão mudar completamente de negócio. Porquê? Porque as pessoas de repente vão dizer assim, tenho que fazer um testamento, porque de hoje para amanhã pode vir uma pandemia e eu vou desta para melhor e não tenho tempo para resolver nada. Estás a ver com o que eu estou a dizer? Ou seja, isto podia mudar completamente o enquadramento, a indústria da advocacia. Como um RBI podia, imagina, eu agora sou muito mais hedonista, não sei o que é que vai acontecer amanhã, vou-me montar em cima do RBI e não vou fazer mais nada, não vou trabalhar. Epá, quero lá saber do dinheiro. Epá, acabou-se o capitalismo, a partir de agora quero é curtir a vida porque eu não sei o que é que vai ser amanhã. E se tu montas o RBI numa situação destas, automaticamente o Estado não tem dinheiro para te pagar, porque alguém tem que gerar o rendimento para depois poder redistribuir o rendimento para outros. E por aí fora, e por aí fora, e por aí fora. estás a ver? Portanto, é muito, muito complicado. Tu podes dizer assim, então, e de repente aumenta imenso, ou ainda aumenta mais a desigualdade entre ricos e povos. Então, e quem é que vai pagar o RBI? Que normalmente era a classe média. Se essa deixa de existir, quem é que vai pagar o RBI? Estes aqui? Mas estes têm muito a poder, mesmo até junto do Estado. Alguns deles são maiores com os Estados. Não nos podemos esquecer deste pequeno pormenor. O Facebook não conseguiu fazer o que fez, e o Google e a Amazon, e a Microsoft, e a Apple, só por eles. Alguém os deixou-se seguir lá. Onde é que estava o regulador? Quando tens um browser que tem uma posição dominante, onde é que estava o regulador nessa altura? Podias ter feito a... Leva-nos àquela conversa dar um bocadinho. Portanto, nessa situação ainda, como é que o RBI? Eu estou só a dar exemplos de impactos de lançamento, ou seja, sem lançares para o mercado é completamente impossível. É uma discussão completamente quase etérea, não é? Portanto, podemos tê-la para nos estimular intelectualmente, mas não vai passar disso. Ou seja, é só uma estimulação intelectual, porque não vais conseguir chegar a nenhuma conclusão final, chamemos-lhe assim, sobre coisas. Portanto, a minha resposta, mais uma vez, depende e não tenho posição sobre o assunto. Essa era a resposta dos três segundos. A resposta que eu te tive a dar foi exemplos de como é que ter um RBI podia influenciar, ou seja, quais eram os impactos que podia ter. Se calhar posso-te mandar um link de uma visualização, acho que é da fortuna do Jeff Bezos. Ok? E aquilo basicamente é um site em que, não sei se tu alguma vez viste e que tu começas a fazer swipe. Já viste isto alguma vez? Não. Amarelo? Bem, tu começas a fazer swipe, 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 swipe e às vezes pensas que o site está parado porque não vejo resposta nenhuma. E depois ele começa-te a dar exemplos, esse género. Este bocadinho aqui, este pixel, era o equivalente, por exemplo, ao dinheiro que era preciso para manter todos os veteranos da guerra do Vietnam. Ok? E são 169 milhões, por exemplo, por ano. Ok? Portanto, era um pixelzinho na fortuna, um pixel na fortuna dele. Ou seja, depois continua, swipe, swipe. Isto era o que custava para erradicar a malária do mundo. É um quadrado assim. Ok? Mas tu continuas sempre a swipe. Ou seja, a fortuna dele está sempre a passar. Ok? Portanto, mas isto só, eu depois se calhar manti-se. Eu tenho isso algures. Podia ser uma coisa interessante para partilhar até com os clubes. Porque tem a ver com visualização de dados e inteligência também é isso. O insight às vezes é só tu pôres em perspetiva e conseguires que as pessoas percebam, ao fim e ao cabo, o próprio dado. Portanto, se eu te disser assim, a fortuna dos FPs são 169 bilhões. O que é que isto diz? Zero. Mas se eu te puser num site 5 minutos a fazer swipe, tu percebes que aquilo é muito. Vais puser exatamente aquilo é muito porque vais ficar cansado de fazer swipe. Ok? Portanto, isto, interrompi-te aqui o teu raciocínio, porque eu lembro-me desta coisa da visualização e do entendimento da coisa. Agora, a tua questão era, mais uma vez, a desigualdade. Eu volto para o data capitalismo, que é exatamente a mesma questão. Agora eles têm muito dinheiro. No futuro eles vão ter dinheiro e dados. E isso é imbatível. Isso é uma ameaça muito, muito, muito superior a tudo o que tu estás a viver agora. Inclusive esta pandemia. Porquê? Porque disso vão estar dependentes milhões, se não bilhões de pessoas. Porquê? Porque se tu secas tudo o que está à tua volta, às duas por três, tu controlas efetivamente o que está a acontecer. Quando tu superas o nível do país, como uma organização é maior do que um país, ok? E como eu estava a dizer, essa organização é uma organização privada, se não me dizer assim, ok? Tu tens meia dúzia de pessoas a controlar aquilo que não tem que acabar com ninguém, quase. A não ser a parte legal do Estado. Mas lá está. Quando tu és maior que o Estado, ou tu tens uma influência muito grande sobre o próprio Estado. Ou os Estados. E isso é muito complicado, não é? Portanto, aí tu não consegues implementar nada, o governo fica sem fundos, cada vez tem menos poder e as corporations têm cada vez mais. E têm os dados, inclusive, para o implementar. Portanto, e esse futuro é um futuro complicado. Complicado. Portanto, isto é o que eu chamo, não é o que eu chamo, isto é data capitalismo no seu pior. O data capitalismo no seu melhor era tu entrares numa onda de que, ou numa situação em que tu tens exatamente aquilo que queres e é feito à tua medida. Portanto, que é exatamente o oposto. Portanto, tens aqui os dois a totalizar o pior e o melhor que podes ter no data capitalismo. A única hipótese é tu controlar os teus dados. Mais uma vez, tem que ser o indivíduo, ok? Não podes estar à espera do regulador. Tem que ser o indivíduo que tem que saber que dados é que quer dar, que dados é que pode dar. E esta discussão era mais um dia de discussão. porque lá está, eu posso estar a dar dados que para mim não têm valor nenhum, mas que para quem os utiliza pode dizer exatamente o que é que eu gosto, o que é que eu não gosto e pode-me manipular com essa informação. Portanto, é muito complicado. Quando tu diz, por exemplo, Facebook, tu não pagas para ter Facebook. Pagas. Pagas com, literalmente, com a tua vida, não é? Tu estás a pagar com o que tu és, com a informação que tu geras, não é? Portanto, eles basicamente só te providenciam a plataforma, mas a plataforma só funciona com o conteúdo e quem gera o conteúdo és tu. E é o conteúdo sobre ti. Portanto, mas aquilo que eu estava a dizer sobre data capitalismo, não é? Os dados são a fonte, são o próprio meio de troca, não é? Que é o que tu estás a trocar com o Facebook, estás a fazer uma relação comercial com o Facebook. Só que em vez de que estás a pagar dinheiro, estás a pagar com os teus dados. E que depois ele vai monetizar esse status, a dar a empresas para te fazerem o targeting a ti. Ok? Portanto, isto é, lá está, mais uma vez, é o ecossistema e é a quantidade de relações que estão aqui, cross impact e como é que tu fazes sentido isto tudo. E isso já existe, de alguma forma, penso que na China, que é que tu não precisas estar preso, não é? Basicamente, controlam-te através de câmaras e por aí fora, ou seja, tu já nem precisas ir para a prisão. Tu estás preso dentro da tua própria vida, percebes? Portanto, são coisas... Eu não sou muito a discutir o futuro e pensar... Ou seja, gosto de fazer foresight, há cenários mais práticos, até onde é que eu posso influenciar, chamemos-me assim. Estes são cenários que, pá, não é só o Luís Madureira, nem só o João, tem que ser toda a sociedade que tem que se mobilizar, não é? Portanto, isto é o tipo de coisas que eu e tu não conseguimos fazer nada. Só uma sociedade com uma literacia digital muito, 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 e aqui estávamos a fazer o swipe, 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 superior, é que conseguia estar a discutir estes temas, pá, e ia de alguma coisa, de alguma maneira, a fazer contra lobby, ou lobby das grandes empresas, tu podes chamar tecnológicas para mim são data capitalists, não é? Portanto, a questão não é a tecnologia, é os dados, ok? É os dados. E fazer lobby contra essas... Contra o lobby, não é? Portanto, e defender aqui os direitos dos cidadãos. Mas isso é uma coisa muito complicada. Tchau.